Salve, salve, tropinha! Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou estar falando como pegar os prêmios, os tokens e muito mais, né? Vou estar falando como funciona o evento de aniversário do Free Fire. Então se você quer saber, galera, fica até o final do vídeo que eu vou estar mostrando tudo pra vocês, como funciona e muito mais, tá bom? Então, se bora para o vídeo, galerinha! Bom, tropinha, o evento em comemoração aos 5 anos do Free Fire será maior de todos. O mesmo vai ter duração de 40 dias. Entre os principais destaques, né, está a colaboração aí entre o Free Fire e o cantor do Justin Bieber, tá bom? E também vai ter recompensa de cubo mágico e muito mais, beleza, galera? Então, galera, durante aí a comemoração vai ter várias recompensas, tá bom? De login, vai ter muitas coisas legais nesse evento que eu vou estar explicando pra vocês como funciona o mapa das estrelas, as cápsulas, né, também que tem nesse evento, né? Então eu vou estar explicando pra vocês um a um. Já espero aí que você deixe o seu likezão pra estar ajudando. E vamos lá, né, saber como funciona esse mapa das estrelas, tá bom, galera? E depois, vou estar comentando aí sobre as cápsulas, tá certo? Bom, tropinha, você clicando aí no mapa das estrelas, nesse lugar aqui, você vai completar missões em equipe, tá certo? Tá bom? Então, aonde vai ser possível coletar tokens aí do pentágono de ametista, tá certo? Então, galera, nessa parte aqui, você vai estar pegando o token, né, pra estar dando procedimento ao seu evento, tá bom? Bom, tropinha, nessa parte aqui, como eu estou mostrando pra você na certinha, Quando você clicar nesse globo, vocês vão para a loja de trocas, tá certo? Nesse lugar, tropinha, tem duas categorias. Tem a clássica, né, e a especial. Ambas, né, contêm recompensas aí, totalmente gratuito pra você estar pegando. Beleza, galera? Então, bem bacana, bem interessante. Porém, né, você precisa aí do token pra você estar pegando essas premiações, tá bom, galera? Então, galerinha, pra ela estar pegando, né, essas premiações também de gratuito, né, tanto na loja clássica quanto na especial, Vocês vão precisar do token, tá bom? Da vem a pergunta, mas, Valdir, como eu vou pegar o token? Aí vocês têm quatro maneiras de estar pegando esse token, tropinha. Vocês podem pegar, né, no mapa aberto, digamos assim, tá bom? Durante as partidas. Pode pegar no contra-esquadre, tá certo? Que vai dropar após o fim da partida. Pode pegar também no modo gladiadores, tá certo? Após o fim da partida. E também, né, no mapa das estrelas, né, completando as missões em equipe. Somente assim, vocês vão estar pegando este token. Beleza, galerinha? Agora, galerinha, eu vou estar falando pra vocês como funcionam as cápsulas, né, que tem. Tem cinco estilos aí de cápsula, tá bom? Que é a cápsula de batalha, cápsula de estilo, cápsula de mapas, cápsula de heróis e também cápsula de memória, tá bom, galera? Então, cada um dessas aí tem uma função que eu vou estar explicando pra vocês como vai funcionar, tá bom, galera? Bom, galerinha, primeiramente aí tem a cápsula de batalha, né, que já começou hoje, tá bom? Ela oferece a skin da M4A1, Agente Dourado, né, como uma grande recompensa. Nesse caso, os jogadores vão precisar concluir a tarefa, né, mencionada e reivindicar o token, né, pentágono de Amentiste, tá bom, galera? Então, vocês vão ter que fazer missões pra estar pegando, né, essa skin da M4A1, né? Aí você clica na parte aí, acessar, que vocês vão conseguir fazer as missões, beleza? Bom, galerinha, de acordo com algumas informações, na cápsula de estilo, né, que vai abrir no dia 13 de agosto, deverá apresentar muitos conjuntos aí de Free Fire, que vai ser provavelmente totalmente gratuito, tá bom? E o que tá mais aguardando aí o pessoal, né, o pessoal tá aguardando muito, aliás, é o do Top Criminal Vermelho, tá bom? Que deverá ser apresentado nesta data, dia 13 do 8, tá bom, galera? Pois, né, galera, temos aí a cápsula de mapas, que vai ser desbloqueada dia 20 de agosto, onde vai ter um novo mapa, né, chamado Nova Terra, Onde os jogadores vão ter, né, que completar missões jogando nesse mapa, para tá, né, conseguindo a skin do carro, por exemplo, que tá mostrando aí pra vocês, tá bom, galera? A cápsula de herói, Tropinha, vai abrir no dia 27 do 8, né, que é o pico aí do evento, onde vai conter um emote, né, movimento estiloso do Judge Beaver, né, totalmente gratuito pra vocês, beleza? Então, novo emote aí, chegando no Free Fire totalmente gratuito nessa data, beleza, galera? Também, né, Tropinha, vocês vão ter que completar missões nessa data pra tá pegando esse emote, tá bom? O último, né, Tropinha, temos a cápsula de memória, que será aberta no dia 3 de setembro, tá bom? Os jogadores vão ter, né, que completar missões também e acender a memória para promover seu progresso, né? No total, eles terão que acender 7 memórias para adquirir o grande prêmio, sendo aí a skin, né, desse gel, tá bom, galera? Então, bem bacana, bem legal, que vai tá chegando aí nesse dia 3 de setembro, tá bom, Tropa? Então, galera, essa aqui é uma forma resumida, né, de como funciona o evento, né, de como pegar as premiações, os talking, espero que você tenha entendido, qualquer coisa pode tá perguntando que eu vou tá respondendo vocês. Logo mais vai ter mais vídeo aqui no canal falando desse evento, né, de como tá pegando o Cubo Mágico, o personagem e muito mais. Tá bom, galera? Então, tamo junto, é nóis e tchau, tchau, galerinha! Tchau, tchau, tchau!